Em relação a este caso, em relação a este caso, ou esta situação, duas ou três coisas, dois ou três aspectos. Primeiro, a aceitação e o entendimento daquilo que é punição que decidiram dar ao jogador, a qual temos que respeitar e a qual temos que aceitar. Não deixando de, naturalmente, referir que, do ponto de vista desportivo, é uma perda grande para a equipa devido àquilo que eram e que são as suas qualidades técnicas, as suas qualidades táticas, a sua experiência, o seu rendimento e tudo aquilo que nos ofereceu durante o tempo que esteve connosco e aquilo que nos poderia oferecer também em termos futuros. Por isso, em termos esportivos, não poderemos deixar de dizer que é uma perda grande para a seleção nacional. por último, apesar de ainda não ter falado com o jogador pessoalmente, e terei a oportunidade de o fazer seguramente, deixar publicamente uma palavra de agradecimento por aquilo que foi os dois períodos em que esteve connosco, agradecer o seu comportamento durante os dois estágios que esteve connosco, agradecer-lhe naturalmente a sua atitude, o seu rendimento, mas mais que tudo também e à parte de lhe agradecer, desejar-lhe naturalmente, assumindo como já o fez, o erro que cometeu, desejar-lhe as maiores felicidades na sua carreira profissional enquanto jogador de clube, como é evidente, e ao mesmo tempo, deixar-lhe também as maiores felicidades em termos pessoais para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar. Uma das coisas que me ensinaram desde pequeno foi a respeitar as decisões dos outros e a respeitar as decisões de quem tem a competência para as tomar, e não mais do que isso. nós estamos estamos a trabalhar num país que não é o nosso, com diferentes ideias, diferentes culturas, algumas coisas similares, como é evidente, e que nos leva e que nos obriga, como é evidente, a sabermos adaptar-nos e obrigar-nos a respeitar aquilo que são as decisões, como disse anteriormente, de quem tem a competência para as tomar. Obviamente, como disse anteriormente, respeitaremos essa decisão. Sabemos, como também já o disse anteriormente, do ponto de vista desportivo, é uma perda enorme, não o posso deixar de dizer de outra maneira, um jogador de uma qualidade extraordinária, que nos deu muito nestes quatro jogos, que nos poderia dar muito no futuro, mas, a partir de agora, teremos que ir à procura de outras soluções e, como disse anteriormente também, desejar-lhe a maior sorte do mundo para aquilo que é a continuidade da sua carreira desportiva a nível de clubes e, desejar-lhes as maiores as maiores felicidades em termos pessoais e familiares, não mais do que isto. Nós não iremos, acho que há dois fatores importantes. o primeiro é que não iremos mudar a nossa forma de jogar, mesmo tendo perdido um excelente jogador. A segunda é que tentaremos encontrar soluções para continuar a jogar da mesma forma, mas, obviamente, não pediremos a nenhum dos outros jogadores que vai jogar na posição de central, não lhe pediremos que vá fazer o mesmo que faria, são jogadores diferentes, os princípios da nossa equipa não irão mudar, mas os jogadores serão diferentes e, como tal, irão oferecer coisas diferentes também.